Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, aqui no bolo e aqui atrás, sim, batemos 1k, batemos mil inscritos aqui no canal. Gente, estou muito feliz e gostaria primeiramente de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele está fazendo na minha vida. E também gostaria de agradecer a vocês que estão aqui me apoiando, me incentivando, compartilhando com os amigos, assistindo todos os vídeos que eu estou postando, estão gostando do conteúdo. E é isso gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte dessa grande família. E sim gente, pra mim é uma grande família, são mil pessoas inscritas aqui no canal. E desde já, eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte dessa grande família a se inscrever no canal, tá gente? Porque eu estava vendo aqui nas estatísticas do Youtube e 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e vem fazer parte dessa grande família que a cada dia está crescendo mais e mais. Gente, como vocês sabem, a minha mãe é confeiteira, então assim, ela sempre está ligadinha aqui no canal. E quando ela viu que batemos mil inscritos, ela já fez o bolinho, apenas me ligou e falou assim, Ruth, vem buscar o bolinho pra comemorar os mil inscritos. Eu não esperava, então assim, o cenário está destruindo aqui. O cenário maravilhoso que meu esposo fez. Então gente, ela viu que estávamos batendo mil inscritos e fez o bolo maravilhoso. Eu particularmente amei, eu achei lindo e tenho certeza que vai estar uma delícia. Então gente, vamos para a melhor parte, né? Vamos partir esse bolo maravilhoso em comemoração ao meu primeiro carro. E agora vamos para a melhor parte, né gente? Partir esse bolo maravilhoso. Gente, o meu caiu. Vai ficar assim mesmo. Vou partir um pedaço bem generoso. Porque esse primeiro pedaço... Gente, a festa não é só minha, a festa é nossa. E o meu maior presente são vocês que estão aqui sempre comigo, interagindo, compartilhando, gostando do meu conteúdo. Então, essa primeira fatia aqui vai para todos vocês. Então sintam-se abraçados e beijados por mim. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Então gente, como eu falei para vocês, em comemoração ao nosso primeiro carro aqui do canal. Eu deixei um comentário no último vídeo pedindo para vocês nos darem sugestão de vídeo para eu gravar em comemoração ao nosso primeiro mil inscritos do canal. Então a maioria das pessoas pediram para que eu trouxesse um vídeo de Ruta e Responde. Então, já deixem aqui embaixo nos comentários as perguntas que vocês querem que eu responda no próximo vídeo, respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Em comemoração ao nosso primeiro carro. Então, gente, vamos para a melhor hora, né? Degustar esse bolo maravilhoso que a minha mãe fez. Eu tenho certeza que está uma delícia, mas vamos lá. Não é por aqui. Gente, a minha mãe arrasa demais. É um bolo de massa mista e um recheio de dois amores, né? Que é o de Ninho e o de Brigadeiro Preto. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo realmente para agradecer vocês. Então, se você gostou, não esquece, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para que o YouTube possa te notificar dos vídeos novos. E deixa bastante like e compartilha com um amigo para vir fazer parte dessa grande família. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Ah, e não esqueça de deixar aqui embaixo a perguntinha que você quer que eu responda no próximo vídeo, tá? Tchau!